Fala galerinha, e aí como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Já estou pronta, eu sei que não parece, né gente? Mesma cara de sempre, é a única coisa que eu tenho com o cabelinho solto. Vamos lá cortar o cabelo dos meninos, que como vocês acompanharam, como vocês acompanham aí nos vídeos, já está bem grande, já cresceu bastante, está bem volumoso. E está precisando de um corte para eles ficarem ainda mais lindos. E eu vou aproveitar, e eu vou tirar esse aspecto de Wesley Safadão, como vocês falaram lá, né? Lembra? Estava em live lá no meu Instagram, aí uma seguimora falou, Grazi, por que você não corta uma franja para tirar esse aspecto de Wesley Safadão? Tudo bem? Mas é claro, gente, muito obrigada pela parte que me toca. Mas enfim, família, realmente é o meu cabelo, pode ver que ele é repartido no meio, porque na verdade eu gosto dele assim. Eu gosto de fazer assim com a frente, ele para frente, eu me acho que fica bonito. Gente, eu realmente não sei se vai ficar bonito, eu acho que eu vou estranhar muito, né? Normal, porque tanto tempo, tantos anos com o cabelo assim. Vou passar na farmácia também, para comprar uns produtinhos de cabelo, eu pretendo pintar o meu cabelo, não hoje, tá família? Mas eu pretendo pintar ele depois de tantos anos sem pintar. E o Gabriel fizemos uma cagadinha, a gente tinha muito fogo no rabo para fazer essas coisas, eu e o Gabriel na época de namoro, porque a gente tinha tempo, né? Na verdade, o que a gente fazia? A gente pegava pós-colorante e fazia mechas, mechas brancas, mechas loiras. Nossa, gente, vou achar uma foto, vou deixar aqui para vocês. E aí, depois dessa mecha, eu engravidei da Luísa, né? A última tintura foi essa, dessa mecha aí da Joelmo do Chimbinha, que a gente ficou parecendo a Joelmo do Chimbinha, né amor? Pois é, família. Se eu tivesse tempo até hoje, eu ia até fazer essa cagada, porque eu gostava lá, né amor? De ficar diferente, mas... E a mulher já pintou o cabelo de roxo. Já, gente, eu fiz tantas coisas nesse cabelo que vocês não fazem nem ideia. Enfim, assim, a última vez que eu pidei meu cabelo foi antes de eu engravidar da Luísa, faz mais de três anos. Então eu tô vendo de pintar o meu cabelo de novo. Os nenéns já estão aqui, já estamos saindo de casa, viu família? Olha que lindeza, pessoal. Vou cortar meu belo, pessoal, que tá grande, meu belo, pessoal. Olha isso. Olha o meu brinquedo também, olha. Eita, olha isso, ó. Né, filho? Vem, vem, Pedrinho. Esse aqui é o Beguel, gente, olha o Pedrinho. Tá aí o cabelo do Pedrinho também, tá bem grande, olha isso. Olha o tamanho. E cresceu muito mais volumoso, gente, depois que eu cortei pela primeira vez. Não vamos no mesmo lugar, tá? A gente cortou a primeira vez o cabelo deles. Foi no mesmo cabeleireiro que o Gabriel, só que eu achei um salão aqui em Americana, que eles fazem, são especializados em cortes de cabelo infantil. E eles também fazem cortes em adulto, né? Então eu vou cortar o meu cabelo no mesmo lugar que o deles. Ai, que delícia, mamãe de pequena, mamãe. E é isso. Gente, já chegamos. Já coloquei minha máscara aqui, tirou as crianças do carro. Vou mostrar pra vocês o local, tá? Que viemos trazer as crianças. É um salão de beleza infantil mesmo. E eles têm Instagram também. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente veio aqui no salão de beleza infantil Paparico. Olha que lindeza. Bora lá então, Luzinha, colocando ali a máscara dela. E lá dentro eu mostro pra vocês, eles cortando o cabelinho. Ai, tô ansiosa, gente. Vão ficar muito lindos. Ô, mamãe, peguei no sono, minha mãe. Da manhã de soninho, gente, ó. Veio dormindo. Ai, delícia de mamãe. Esse daqui é o Beguel. O Pedrinho tá ali com o papai, ó. Vamos lá então, galera. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, gente, que legal. Tem até as telinhas aqui com desenho. Olha que coisinha mais linda. Aí a gente escolheu os carrinhos deles, né? No caso, eu escolhi aquele ali de reizinho. E o Gabriel escolheu o do Marquinhos McQueen. Como que é? Não sei, gente. O papai escolheu a capa. Escolheu a do Superman pro Miguelzinho. E a do Batman pro Pedro. Achei que combinou mais assim, ó. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men. Couldn't put Humpty together again. Olha que coisa mais linda que ele ficou, família. Vamos ver o Pedrinho aqui. Ah, meu Deus do céu. Tô parecendo o Bruce Wayne, ó. O Batman mesmo. Olha que filha amadão, mãe. Nossa. Que lindo. Gente, coloquei o Miguelzinho aqui pra brincar com a irmãzinha. Enquanto a mamãe vai lá cortar a franja. Que isso, filha? O helicóptero. O helicóptero, meu amor. O helicóptero. Que grande. Que isso, Miguel? Olha como eu fiquei lindão. Fechou a... Olha só isso. Aí o Gabriel vai voltar, né? Que ele foi buscar a carteira e vai colocar o Pedrinho aqui pra brincar com eles também. Agora é a vez da mamãe cortar o cabelo. Os meninos já foram. Olha lá. Estão lá brincando, se divertindo. O Pedro já tá querendo sair e correr pro carro lá. E o Miguel tá lá atrás, gente. Olha só ele lá com o Homem-Aranha. Coloquei o Homem-Aranha de pé lá. Ele querendo conversar com o Homem-Aranha. Vê se pode. E aí, amor. Vai cortar o que? Franja? Franjão? Tá, franjão. Franjão. Chique. Olha lá. Escolheu o lado direito. Por que você escolheu o lado direito, amor? É meu melhor lado. Melhor lado. Olhem só o Miguelzinho no cavalo, gente. O cavalo tá pedindo a régua lá. O Miguelzinho tá pesado. Ô, filho. Ai, que lindo, Lu. É o passarinho? Ah, Lu. Encontrou um amiguinho aqui, o passarinho. É o pica-pau esse daí, né, Lu? Família, ficou lindo demais, né? Olha só. Pedir pra dar uma diferenciada, ó. Esse aqui, viu? O Miguelzinho tá com o topetão pra cima. O Pedro já tá com o topetão mais normal. E a Lu tá fazendo chapinha em mim, filha? Já vim mostrar pra vocês o resultado da minha franja. Olha que neném lindo aqui. O que vocês acharam? Eu tô estranhando muito. Mas é como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu ia estranhar mesmo. Mas eu amei. Eu achei que ficou muito bonito, muito lindo. Eu acho que eu cortei do lado direito, talvez. Eu pedi pra ela cortar do lado direito, mas eu acho que... Será que não dá pra mudar? É, dá também. Na vida, pra tudo não é dar um jeito, né, família? Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Que eu comentei com vocês isso lá no meu Instagram. Eu não cheguei a comentar aqui no canal. Que eu tô com uma infecção de urina e tô tratando com antibióticos, enfim. E o que que acontece, gente? Vocês sabem que eu me previno, eu... Ou quem não sabe, né? Eu me previno de duas formas, né? Pra não ter mais filhos. Eu uso preservativo e eu tomo anticoncepcional também. E agora eu estou com essa infecção de urina. E vocês estão me atazanando no Instagram. Falando que eu estou com cara de grávida. Falando que a infecção de urina de vocês era um bebezinho. Enchendo minha cabeça de paranoia. Ontem, eu até contei pra vocês no Instagram também. Ontem eu sonhei que eu estava grávida de um menino. E iria se chamar Gabriel. Quem acompanhou aí, quando eu estava grávida dos meninos, eu queria colocar o nome de um deles, de Gabriel. Só que o Gabriel, pai, não deixou. Porque ele falou que um dos gêmeos tem o nome do pai, e o outro iria ficar com ciúmes, enfim. Pra descartar a possibilidade de gestação, eu vou fazer um teste hoje, tá? Só pra descartar as possibilidades mesmo. Pra vocês pararem de me atazanar. Paramos aqui na droga raia. Que tem aqui em Americana mesmo. Gente, cheguei aqui na seção de tintas. E eu estou procurando, pedi pro farmacêutico me indicar uma tonalizante, né? Que eu possa passar. Porque eu amamento os meninos. E ele foi confirmar ali. Eu já mostro pra vocês. Mas eu quero pintar de preto. Porque eu acho que outras cores eu tenho medo de ficar feio, né? Bom, gente. Tonalizante que eu possa não vai ter mesmo. Então eu tô aqui nessa parte aqui. Pra pegar um shampoo, um condicionador bom. Eu já escolhi um tônico capilar. Esse daqui, ó. Crescimento máximo, tá vendo? Da 3CM. Ai, tô ansiosa pra usar, gente. E eu vou escolher aqui. Chegando em casa eu mostro pra vocês. Mas tem bastante marcas, ó. Meio liso. Esse shampoo bomba aqui é maravilhoso. Eu já usei ele também. 3CM, Euseve. Enfim, eu vou escolher aqui. Chegando em casa eu mostro pra vocês. Tá, família? Já fiz as comprinhas na farmácia. Está tudo aqui. Comprei shampoo, condicionador. Um tônico pra crescimento. Vou usar ele. Depois eu vou dar o feedback pra vocês. Se eu gostei. Vou até tirar foto do antes e do depois. Pra ver se realmente funciona. E eu comprei também uma máscara de hidratação. Hidratação. Vou ver direitinho quando eu chegar em casa. Eu ia comprar da Pantene, gente. Só que a Pantene, ela testa em animais. Então eu escolhi comprar de outra marca. Chegando em casa eu mostro direitinho pra vocês as minhas comprinhas. E eu não tive coragem de comprar o teste. Eu fiquei com vergonha. Então eu falei pro Gabriel. A gente para em outra farmácia e você vai lá sozinho e compra. O Gabriel, ele é sem vergonha, gente. A gente vai no mercado. Ele coloca lá no carrinho exposto pra todo mundo. Os antifilhos, né? Chegamos, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês então como que ficou o corte dos meninos. Meu Deus. Esse daqui é o Miguel, tá, gente? O dele tá com um topetezinho maior. Olha, maternidade real pra vocês. E o do Pedro ficou um topetezinho menor. Bom, eu peguei esse kit aqui do shampoo bomba. Como eu falei pra vocês lá, eu já usei. E ele é muito bom, gente. Aí no caso, o kit vem o shampoo e o condicionador de 200ml, né? Ele é da Salon Line. Peguei esse creme de tratamento aqui, reparador. Olha tudo que ele faz, gente. Combate dano diário, quebra, rigidez, opacidade, ressecamento, pontas duplas. Tudo que eu preciso. Meu cabelo tá feio assim mesmo. E esse daqui é o tônico pra crescimento que eu peguei da Trescemei. Tô muito ansiosa pra usar ele. Tônico capilar. Olha. Lembrando, meus amores, que eu tô muito tranquila em relação ao teste. Vou fazer mais pra desencargo de consciência. Porém, como eu já estou pra trocar o meu método anticoncepcional, eu vou fazer um teste antes, tá bom? Eu sei que vocês vão perguntar, Grazi, qual anticoncepcional que você toma? Eu tomo o Desogestrel. Ele é a fórmula do Serazete. Porém, eu quero trocar a pílula. Eu quero colocar o Dio ou a injeção. Então, eu vou marcar a ginecologista pra trocar a minha pílula anticoncepcional. Olha aí, gente. Não tem neném aqui. Mas falam que quando sonhamos com gravidez é porque uma pessoa próximo da gente vai aparecer grávida. Já vou mandar mensagem pra minha cunhada falando Minha filha, tu segura esse priquito aí, viu? Segura esse priquito que eu sonhei com quem é grávida. Vou dar bem de tiazona, gente. Igual eu falei lá no meu Instagram. Na verdade, já vou correr atrás do Gabriel fazer vasectomia, né? Mas até lá a gente vai prevenindo do nosso jeitinho. E é isso. É isso. É isso. Eu vou tomar um banho e lavar esse cabelo que tá bastante oleoso. Olha isso, amor. Amor, tá muito forte o primeiro risquinho. O que foi? Olha lá, tá muito forte. Um risquinho só. O que é isso aqui, amor? O que é isso aqui, ó? Amor, o risquinho só é positivo. Tá doido, amor? É sério. Tá doido, tá na minha cachinha. Deixa eu ver. Tá doido, amor? Tá ficando louca? O que você tá vendo aí? Aqui, olha aqui. Tá vendo? Parece que vai sair outro risquinho aqui, ó. Tá doido. Tá doido. Não é não? Não. É verdade. Negativo, negativo, ó. Nossa, é que acho que foi mencionada a Luísa ou Numa, que tipo, fez uma listinha e depois de um tempo fez a outra. Sim, gente. Vocês acreditam? Eu coloquei lá. Beleza. Deu negativo assim. Virei e falei, ufa, vou mandar mensagem pra minha irmã e tal. Tá de boa. Gente, eu virei pra tirar a foto. Tava lá o segundo. Deus me defenderá. Já com isso. Meus amores, tomei banho, dei banho nas crianças, o Gabriel foi fazer a barba. O cabelo tá tudo bagunçado assim, gente, porque eu já passei o meu tônico. Na verdade, eu lavei ele com os produtinhos que eu comprei hoje. A cara de homem que esses meninos estão. Parece que já tem 18 anos, mãe. Manda beijo. Beijo, Miguel. Manda beijo. Ele olha por mão dele. Você vai mandar, cara? Se você mandar, eu mando. Olha o Pedrinho, então. O do Pedrinho, o cabelo dele ficou ainda mais baixinho, gente, ó. Olha isso. Que diferença, minha mãe. Mas ia acontecendo muito lindo. Olha, minha princesa. Mas ficou muito lindo, né? Comentem aí o que vocês acharam. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada nas minhas crianças. Mas olha isso, meu Deus do céu. Ficou bem baixinho. Muita cara de homenzinho eu tô. Titias e titios. Esse daqui é o Pedrinho, né? Já falei. Esse daqui é o Beguel. Né, Beguel? É, Beguel. Tô dando umas bitoquinhas aí no au au, cara. É. E o Pedrinho dando umas bitoquinhas no carro. Agora eu vou pentear o cabelinho da Lu? Não. Vou sim. Não. O vídeo hoje vai ficando por aqui, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Amo muito vocês. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.